A negação da proposição, se Paulo trabalha 8 horas por dia, né, então ele é servidor público, é logicamente equivalente. De novo, ó, aqui tu não cai não, filho. A negação, logicamente equivalente. Joga aí no bate-papo pra mim, joga no bate-papo pra mim, a pergunta é, é negação ou é equivalência? Joga aí o que é. Eu quero ver quem vai errar, vamos lá. Ou acertar também, né, tem o delay, vamos lá. Negação, acho bom, hein. Negação, maneja, isso, maravilha, maravilha, pra não errar mesmo. Pra não errar, não errar, não errar, não errar. Show, perfeito, gente. Perfeito. Se falar negação é pra fazer negação. Perfeito, perfeito. Ó, equivalência, volta o vídeo, hein. Novamente, você vai repetir na sua casa. Falou negação, o problema é de negação, tá? Tá? Então, mais uma questão de negação do C, então. Como é que a gente faz, deixa eu apagar aqui. Como é que a gente faz pra negar o C, então, galera? A gente usa o mané, eu não vou botar de novo, porque nós já acabamos de fazer. O que que é o mané, galera? Mantém e nega. Primeira coisa é tirar o C, então, e colocar o E. Na frente mantém, antecedente, né, quem gosta. E atrás nega, ele não é servidor público. Então, fica como? Paulo trabalha oito horas por dia e ele não é servidor público. Vamos ver? Letra B tá dizendo o quê? Paulo trabalha oito horas por dia e não é servidor público. Certíssimo. Gabarito, letra B.